Olá, estamos de volta e hoje vamos falar da pera e suas propriedades medicinais segundo a medicina tradicional chinesa. Mas antes de se iniciarmos no vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe seu like. Nos ajude a funcionar o canal cada vez mais. A pera possui um sabor doce, ligeiramente ácido, de característica refrescante. Também age nos canais do pulmão, do estômago e do coração. Ela possui as funções energéticas de produzir o dinheir, eliminar o calor e refrescar o coração. Também umidece a secura e dissipa a mucosidade. Por isso, agem na lubrificação dos pulmões, removem o catarro do organismo, suprimem a tosse e também reduzem o calor interno, especialmente o calor do coração. Na China antiga, um oficial do exército chinês adoeceu de diabetes e, na consulta com seu médico chinês, ele foi informado que seu tempo de vida não era longo. Ele poderia morrer brevemente. Portanto, ele deixou o seu posto e foi se consultar com outros médicos. Então, um certo médico chinês orientou que ele comesse pera várias vezes ao dia. E assim ele fez. Algum tempo depois, o quadro da diabetes dele estava normalizado e ele não veio a falecer. Hoje, as peras são amplamente utilizadas no tratamento da diabetes lá na China. Então, os diabéticos costumam consumir bastante pera. Ela é consumida como remédio em diversas formas. Pode ser consumida o seu suco de pera e tomar várias vezes ao dia. Você pode fazer o chá da pera com a fruta e a sua decocção. Deve ferver essa pera de 5 a 10 minutos, coar, acrescentar o mel e tomar várias vezes ao dia. As peras também são boas para a hipertensão. O seu consumo diário favorece para o alívio na redução da pressão sanguínea e também no alívio da tontura. Melhora a visão embaçada e os zumbidos nos ouvidos. As peras podem também proteger o fígado e promover a digestão, além de melhorar a falta de apetite. O seu consumo pode ser a fruta seca, guisado, ser cozida no vapor, consumir também o seu suco, sua decocção e também seus extratos. A sua composição possui um alto teor de potássio e contribui no tratamento de cardiopatias, na hipertensão arterial, edemas e hidropsias. Com a sua ação refrescante, ela age sobre o calor interno. Ela promove a produção de líquido, nutrindo a deficiência de hino. Por isso, contribui no tratamento da sede intensa de várias doenças do calor, como a polidipsia, a tosse de origem de calor, que é a tosse seca com a dor na garganta. A agressão torácica trata também a dispineia, prisão de ventre e a disfonia, em virtude do calor e da secura na garganta. Ela também pode ser consumida cozida e ela favorece, nessa forma de ingestão, o tratamento das deficiências de hino dos cinco órgãos. Por isso, favorece o tratamento das palpitações, insônia, da fraqueza, do cansaço, da poliúria, da lombalgia e das frunturas. Ela também possui a capacidade de neutralizar as toxinas do consumo de álcool. Para o tratamento da tosse seca, você pode consumir o suco da pera com gengibre fresco e adoçado com mel. Ela não deve ser consumida por pessoas com deficiência do baço, com presença de diarreias e fezes soltas. Ou pessoas que apresentam tosse produtiva, sem ser a tosse seca. Elas possuem na sua composição ácido málico, ácido cítrico, frutose, glicose, sacarose, cálcio, fósforo e ferro. Também a vitamina C, B e niacina, além do silício e do magnésio. Ah, gostou do vídeo? Então faça um comentário a respeito do que você achou e compartilhe esse conteúdo com pessoas que possam se beneficiar dele.